Vamos ver se o gato vai ir por lá, tem a piscina do lado dele, casadão, mas não é o bico aqui. O gato disse assim, vou tomar uma água, ele está indeciso, se desce, o que ele faz? Acho que ele está tão quente, acho que ele tem uma unha dura no fim. Está meio quente. Vamos lá, estou cortando. Quentinho. A natureza, a natureza, o que vocês acham? Achar que ele está tinto na piscina? Depois vocês escrevem. Olha só, vamos ver. Olha, o fungo do gato. Pois. Eu não posso dizer o que ele vai fazer. Tchau, fui.